Olha como nós, seres humanos, somos, né? Eu estou no caos. Se eu estou no caos, eu sou vítima. Aí, o que eu faço? Porque o meu chefe tem culpa disso, porque não me valoriza, porque eu me mato de trabalhar e eu não sou valorizado, não tenho aumento, porque meu marido, ele não confia em mim, ele não acredita em mim, ele me enche de nome, não gosta de mim, meu marido, minha mãe não gosta de mim, porque minha mãe é isso, porque minha mãe chora o tempo todo, porque eu não aguento mais. O que eu quero dizer com isso? Resultado é, tudo é o outro. Porque eu fui abandonada, porque eu fui não sei o quê, porque eu não tive pai, porque eu não tive família, tudo historinha. Tudo historinha é para boi dormir. E você está contando para você, para justificar o teu fracasso. E aí, nesse momento, é bom ter alguém para culpar de uma responsabilidade que é tua, porque é mais difícil assumir a responsabilidade, mas espera que eu vou chegar onde eu quero chegar. O que você está aprendendo aqui na live série? O que você aprende nos meus conteúdos? O que você aprende nessa linha de estudo de física quântica, de neurociência, de espiritualidade, a ciência da manifestação da realidade? Que você é 100% responsável pela tua vida. É mais ou menos assim, mas Elaine, tal pessoa falou mal de mim, aí tem um outro problema lá que a minha família me ignora, o outro me sabotou. Beleza. Então, lá, um monte de problema. Pensa aí, todos os teus problemas. Pensa, desde o cara do restaurante, o mármore da pia deu errado, aí o box do banheiro deu errado também, não sei o que deu errado também, não sei o que brigou comigo, o outro não quer mais atender. Ou seja, um monte de conflito. Pergunta, quem que está no meio de todos esses conflitos? Você. Então, o problema é você. Muito bem. Pronto. Vamos para a próxima. Aqui tem um monte de caos e existe culpados para tudo. Então, de quem que é a culpa aqui? A responsabilidade aqui é de quem? Dos outros. Eu sou coitadinha. Eu sou uma coitadinha, eu sou vítima porque o outro me feriu, porque o outro me enganou, porque o outro me demitiu, porque o outro me roubou, porque o outro me ofendeu, porque o outro, o outro, o outro, o outro. Show. Aí, eu viro um sucesso mundial. Eu sou uma escritora best-seller, eu sou uma treinadora de sucesso, eu tenho fama, eu tenho sucesso. De quem que é a responsabilidade? Minha. Claro. Só minha? Ah, muito bem. Tem sentido? Você é responsável pelo teu sucesso. Hum, show. Mas pelo teu fracasso é o outro. Hum, entendeu? Tem sentido? Olha o quanto ignorantes nós somos. O quanto é uma consciência ignorante. Que quando tudo está bem, mérito meu. Quando tudo está ruim, aponta o dedo e diz que é o culpado. E é isso que eu quero que você entenda. Você é responsável pelo teu fracasso, sim. Assim como você é responsável pelo teu sucesso. E a melhor parte disso é entender que bom que eu sou responsável pelo meu fracasso. Sabe por quê? Porque você é responsável pelo teu sucesso também. Então, é como se você dissesse, sai todo mundo da frente, porque agora eu vou passar. Se quem é responsável por isso sou eu, e mais ninguém, eu vou fazer isso aqui acontecer. É isso. Viu que incrível? De quem você depende para ter sucesso? Só de você. Não, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter um bom prefeito, eu tenho que ter um bom presidente, eu tenho que ter não sei o quê, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ter dinheiro, historinha, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Até quando você vai contar historinha? Tudo é historinha. Tudo. Tudo que você pensar, desculpa, é desculpa. É desculpa, é desculpa. Tudo 100% é desculpa. Tudo. Não existe nenhum 1,0000001% de algo que poderia justificar. Nada. Tudo é desculpa. Tudo, 100%. Desculpa, ok? Então, leva ali pro teu peito com muito amor e entende que se a tua vida não tá como você gostaria que estivesse, só você é responsável por isso. Todas as pessoas estão na tua vida justamente porque aquilo que você precisa é aquele portal, aquela porteira que você vai passar por cima. Porque nada. Ah, mas o meu pai não me apoia. Ótimo. É exatamente o pai que você precisava. Como é que você não enxergou até agora? Que você escolheu exatamente a história perfeita. Porque se tudo tivesse o caminho andando, que graça teria. Você ser um ser humano vivendo uma experiência humana, um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, faz sentido. Ah, mas o meu marido... Ah, mas é que eu tenho filhos. Uau, que legal, né? Você tem filhos, tem pessoas que querem ter filhos, não conseguem ter filhos. E você não entendeu ainda que exatamente por você ter filhos que você vai continuar andando? Tudo está certo. Nada está errado. Tudo está perfeitamente no lugar certo, na história certa, na história perfeita. Tudo é perfeito. Assim é. Tudo seguindo uma perfeição.